11 pessoas foram presas durante uma operação da Polícia Civil contra o tráfico de drogas nas cidades do Serro, Serra Azul de Minas e Santo Antônio do Itambé. Foram seis meses de investigação e inúmeras buscas com o objetivo de acabar com uma quadrilha que agia na região. Foram apreendidos 10 celulares, 8 pés de maconha cultivados, centenas de buchas do mesmo entorpecente e duas motocicletas. Buscas também foram realizadas no estado de São Paulo, onde se encontra o principal fornecedor da quadrilha, que até o momento está foragido. A equipe da Polícia Civil contou com quatro cães, farejadores, drones, 50 policiais e também 14 viaturas.